Tá, vamos ver, eu vou deixar desativado o som, bora lá, eita, calma aí que eu vou colocar na melhor qualidade pra gente ver, pronto, vamos ver, a lenda hein tropa, é o Rick, eita, olha, pulou botando a linha, joga muito, salve Niang, bom dia mano, salve Jefferson, caraca, ó, o Rick é bom mano, olha, olha, Maria, salve vermelho, que senso é essa aí, senso dos deuses, olha, você é bonzinho mano, você dá uns capos aí que eu nunca dou na vida, salve vermelho, Olha só véi, ele é bom mano, ele vai pra cima, vai pro lado, vai pro outro e toma só na cara, derrubando streamer, ó, joga muito Parabéns, Iki, caramba, eita, abri outra página aqui, deixa o like aqui mano, jogou muito lenda E aí